Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Estamos juntos mais uma vez Às vésperas da Jornada Mundial da Juventude Amanhã o Santo Padre viaja de Roma para o Rio de Janeiro Estará em nosso país até o dia 28 O Papa será recebido com muita alegria Pela população brasileira Vai estar no Rio de Janeiro Fará também uma breve, mas importante peregrinação À Aparecida no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida E viveremos juntos com o Papa Todas as atividades da Jornada Mundial da Juventude Na semana passada Correu uma notícia muito simpática Que o Papa Francisco foi declarado Por antecipação, por uma revista Declarado o homem do ano A personalidade mais importante do ano Ao mesmo tempo O próprio Papa Francisco Teve notícia Que tinham construído uma estátua sua E colocado numa praça Em frente à Catedral de Buenos Aires E o Papa pediu que essa estátua fosse tirada de lá Impressionante Gestos e palavras Que edificam a todos Porque ele não quer que a sua missão de sucessor de Pedro De Bispo de Roma De Papa Seja confundida Com uma espécie de culto à personalidade Ele não quer que isso aconteça O sucessor de São Pedro Que nós receberemos no Brasil É uma pessoa que carrega sobre si A graça impressionante De ser Papa Ser Bispo de Roma Ser Bispo daquela igreja Que preside a caridade E portanto Venha ser acolhido Com imenso amor Por todo o povo brasileiro Ele vem para fazer o bem A tantas e tantas pessoas Ainda que existam grupos E até grupos de cristãos Que queiram fazer manifestações contrárias Nós sabemos Que a maioria do povo brasileiro é católica E qualquer liderança De diversas religiões ou grupos religiosos Que visite o nosso país Nós temos o princípio de respeito Tive notícias de que inclusive Pessoas, grupos, escolas Centros Comunitários De outras igrejas E até de outros grupos religiosos Se colocaram à disposição Da arquidiocese do Rio de Janeiro Para ajudarem No acolhimento de peregrinos Que beleza Como nós Podemos fazer muito Quando nós nos sentimos E nos tratamos como irmãos E não Alimentamos polêmicas E não acendemos fogueiras Que possam criar prejuízo Para todos nós Para todas as pessoas Portanto Queremos dizer Ao Santo Padre O Papa Francisco Bendito que vem Em nome do Senhor Seja bem-vindo Santidade Nós Os bispos Aqui de Belém D. Vicente D. Vicente D. Bispo Emérito D. Teodoro Bispo auxiliar E eu como B. Metropolitano Assim como Muitos dos bispos Da nossa província Eclesiástica E do Regional Norte 2 Estaremos lá Durante esses dias Como a igreja No Brasil inteiro E tantos bispos E peregrinos Do mundo inteiro Que ali estarão Junto com o Santo Padre Para viverem Aquela mensagem De Nosso Senhor Que pediu Para nós irmos Até Os confins da terra Para fazer Discípulos dele De todos os povos É uma experiência Missionária De grande significado Aproveito Para Responder Algumas indagações Que as pessoas Manifestam Eu encontrei Um texto Muito simpático A respeito Da infalibilidade Do Papa Há um pouco De tempo atrás O Papa Disse assim O Papa É pecador O que é verdade Não existe vacina Nós todos Somos redimidos Somos salvos Nós todos Precisamos do perdão Da misericórdia De Deus Nós todos Sem exceção Eu preciso Sim como pecador Do sacramento Da penitência Assim como o Papa Precisa Assim como você Que me acompanha Agora precisa Mas então como alguém Diz que o Papa É infalível É verdade Quero explicar Um pouco O fato De o Papa Ser infalível Em matéria De fé E de costumes Não é infalível Enquanto pessoa Mas quando declara Uma verdade De fé É sim Um dogma De fé Sem essa Denominada Inerrância Quer dizer Não poder errar Que é atribuída Ao sumo pontífice Como saberíamos Certas coisas Fundamentais Para nossa religião Jesus Não criaria Uma igreja Para deixá-la Sem um norte Sem um rumo Sem a segurança Tanto que ele prometeu A Pedro As portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Desde a fundação Da igreja católica Aconteceram Treze definições Que são chamadas Ex cátedra Isto é Sentenças solenes Através das quais Os papas Dispuseram Sobre questões De fé Ou de moral É bom que se insista A infalibilidade Do papa Se circunscreve Aos assuntos Relativos ao credo E aos costumes Se por exemplo Papa Francisco Disser que existe Vida no planeta Marte Tal assertiva Não obriga os cristãos É apenas uma opinião Do bispo de Roma Uma opinião De um homem No entanto Quando no século Dezenove Pio IX Declarou Solenemente Que Nossa Senhora Foi concebida Sem a mancha Do pecado original Ensinou 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 De forma Infalível Um novo Um novo dado De fé Retomemos O exemplo Citado Da Imaculada Conceição O modo Peculiar Maravilhoso E miraculoso Como se deu A concepção De Nossa Senhora Encontra-se Indiretamente Relatado Quer na tradição Sagrada Quer na Escritura Sagrada O Papa Apenas referendou Uma verdade Que era objeto Da revelação Divina Ele não inventou Uma verdade A ser declarada Vejam que Só 13 vezes Na história Da igreja Houve declarações Com este peso Com esta responsabilidade Da parte Dos Papas Nem tudo O que um Papa Vai falar A respeito De fé Ou costumes Gosa de infalibilidade É importante Distinguirmos O Magistério Ordinário Do Magistério Extraordinário Neste Magistério Extraordinário Quando ele Conscientemente Diz que vai usar A graça recebida Ali A infalibilidade Está sempre presente No ensinamento Comum Diário Do Papa Não se fala Em infalibilidade Embora Nós devamos Ouvir De bom grado As pregações Do sucessor De São Pedro Pondo-as em prática Pensem Por exemplo Na Encíclica Lumen Fiden A luz da fé Escrita Como diz o Papa Francisco A quatro mãos Porque ele Acolheu o texto Que o seu Antecessor Seu predecessor Bento XVI Já tinha elaborado Ele Apenas Como diz Fez alguns Acréscimos Muito leves Mas quem lê A encíclica E várias pessoas Que a leram Disseram E eu concordo Com isso O estilo É bem De Bento XVI Que beleza O Papa Anterior E o Papa Atual Oferecendo Um texto Magnífico A respeito Da fé Meu Deus Que riqueza A aprofundar O ensinamento Dessa encíclica A luz da fé Para que A proposição De um Papa Tem essa autoridade E sentença infalível Precisa haver Uma série De condições O Papa Precisa falar Ex cátedra Quer dizer Como pastor E mestre Dos cristãos Quer dizer Ele tem que ter Consciência E intenção O objeto Da definição Precisa ser Um assunto Ligado a fé Ou a moral É necessário Que o Papa De alguma maneira Deixe clara A sua intenção De Falar De um Veredito Definitivo A respeito Daquele assunto Diz-se Acertadamente Que o dogma Da infalibilidade Do assessor De São Pedro É quase Um nada Comparado A pretensão De que cada Leitor da Bíblia Iluminado Pelo Espírito Santo Interprete Sem erro O texto sagrado No caso Dos católicos Apenas um homem Entre os bilhões Que residem No mundo Em certas condições Bem específicas Com muita humildade Invoca a assistência Do Espírito Santo Para Passar ao povo De Deus A essência Do Evangelho De Jesus Cristo Enquanto nós Encontramos por aí Tantas e tantas Pessoas Que dizem Eu posso Interpretar Segundo a minha Cabeça Exagerando O conceito Do livre-arbítrio Vejam como a igreja É prudente E além disso Tenho cuidado De observar Existe o ensinamento Da igreja Que o povo de Deus No seu conjunto Em matéria de fé Não pode errar Que beleza Que beleza Porque o Espírito Santo Cuida do conjunto Do povo de Deus Não dizer assim Eu individualmente Posso inventar uma coisa Tanto que os papas Nunca fizeram isso Ao longo de Dois mil anos Na história Da igreja católica Surgiram apenas Treze definições Deste peso Trata-se De um número Modesto Fruto da necessidade Teológica E de formação Do povo de Deus Por isso Vale a pena Ter este santo orgulho De dizer Eu sou católico Professo a fé Na igreja católica Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Em nossa TV Nazaré É muito bom Estar com você E levar juntos A frente A vida da igreja Eu tenho alegria De neste sábado Celebrar A Santa Missa Às 20 horas Na paróquia de Jesus Bom Samaritano Fazer O envio De um grupo Grande de jovens Que participarão Da jornada mundial Da juventude Já aconteceram Celebrações de envio Nesses dias Como por exemplo Na Basílica de Nazaré Padre Rangel Cerebrou a Santa Missa Várias paróquias Que tem os seus jovens Que vão para a jornada Já o fizeram E eu farei hoje à noite Para quem me acompanha Mais cedo Então fica o convite Às 20 horas Na paróquia de Jesus Bom Samaritano O envio dos jovens Ligados às comunidades Neo-catecumenais Que participarão Da jornada mundial Da juventude É muito bom Nós acompanharmos Todas essas realidades A vida da igreja Que cresce As pessoas Que amadurecem Em sua fé E nesse amadurecimento Podem testemunhá-la Cada vez mais Jornada mundial Da juventude A iniciativa Foi Do Papa João Paulo II Beato João Paulo II Cuja canonização Se aproxima Já foram aprovados Reconhecidos Os milagres Para a canonização De João XXIII E do Beato João Paulo II Esperamos o anúncio Das datas Dessas canonizações Parece que serão feitas Numa mesma celebração Que beleza Que alegria Ser filhos da igreja Dessa forma João Paulo II Na sua visão Apostólica Ele começou A promover Essas Jornadas mundiais Da juventude Participou De várias delas O Papa Bento XVI Foi a jornada Mundial da juventude Em Colônia Na Alemanha Na Alemanha Era a primeira visita Que ele fazia Depois de eleito Papa A sua terra Ao seu país Depois Ele foi A Austrália Para outra jornada Mundial da juventude E participou Da anterior Antes dessa Que começa agora Nessa semana Jornada Mundial da juventude Em Madrid Tive a alegria De participar Das jornadas mundiais Da juventude Da Alemanha E da Espanha E agora Participarei Junto com Tantas pessoas Do mundo inteiro Da jornada mundial Da juventude Trata-se de que? Um encontro De jovens Do mundo inteiro Juventude Chamada E acolhida Para estar Em dias De grande Formação Encontro Entre as pessoas Normalmente Existe Um tempo Três dias De catequeses Feitas Por bispos Segundo as diversas Línguas Dom Teodoro E eu Somos catequistas Nessa Jornada Mundial da juventude No Rio de Janeiro Dom Pedro Conte De Macapá Dom Bernardo De Óbidos Dom Carlos De Castanhal Dom Dominique Vários bispos E daqui De Belém Dom Teodoro E eu Somos catequistas Nessa jornada Espalhados Por toda A cidade Do Rio de Janeiro Teremos vários pontos Onde acontecerão Essas catequeses Dos bispos Formando os jovens Segundo o tema Grande Da jornada Mundial da juventude E de fazer E discípulos Meus De todos os povos Tem a chegada Do Papa Francisco O Santo Padre Chega na segunda-feira Dia 22 Ao Rio de Janeiro Tem toda uma programação Que vocês acompanharão Através dos nossos meios De comunicação Da Fundação Da Fundação Nazaré De comunicação Todos poderão Acompanhar A chegada Do Papa As grandes Celebrações Os encontros Tudo, tudo, tudo Todos poderão Acompanhar Durante a semana O Papa Vai fazer Uma breve Viagem A Aparecida Ao Santuário Nacional Onde celebrará A Santa Missa Ele quer Pedir a Nossa Senhora Aparecida As graças Para os frutos Da jornada Mundial Da juventude É muito bonito Que o Papa Queira fazer isso Seu carinho Com a Nossa Senhora E ele já tinha Estado em Aparecida Estivemos juntos Lá Quando ele era cardeal E foi o coordenador Da comissão De redação Do documento De Aparecida Passamos Naquele período Duas semanas Juntas Foi uma graça Muito especial Quando eu tive A oportunidade De conhecê-lo É claro Agora Poderei vê-lo Como Papa Mas antes Estávamos como Bispos Participantes Da conferência De Aparecida Esses dias Devem ser De muita oração Oração Por aqueles Que viajam Para a jornada Mundial da juventude Para que essas Viagens Corram Com serenidade Com tranquilidade A Polícia Rodoviária Federal Fez um trabalho Magnífico De enviar A todos Esses grupos Aqueles que vão Em caravanas De ônibus Orientações Muito precisas E quem viaja De ônibus Saiba que a Polícia Rodoviária Federal Está orientando Está orientando No Brasil A viagem Para que todos Cheguem a salvamento Cheguem bem Ao Rio de Janeiro Para a jornada Mundial da juventude Que tudo seja Feito com muita Serenidade Nós temos As indulgências Que o Papa Proclamou Para essa Jornada Mundial Da juventude Todos os que dela Participarem No Rio de Janeiro Podem receber A indulgência Plenária Ao participarem Dos atos As pessoas Que não podem ir Mas estiverem Unidas E rezarem Nas reações Do Santo Padre E invocarem A proteção De Nossa Senhora Aparecida Podem receber Também A indulgência Parcial Própria Desses eventos É uma semana Especial Da graça De Deus Eu peço A você Quem vai Permanecer Em sua casa Durante esses dias Que dê um jeito De privilegiar Durante esses dias É como Um trabalho Missionário Que A televisão De sua casa Esteja ligada Na TV Nazaré Transforma Essa semana Para a sua Família Numa espécie De grande Retiro Todos os eventos Que acontecerão Especialmente No sábado Dia 27 A grande Vigília Da juventude Com o Papa E no domingo Dia 28 A missa De envio Da jornada Mundial Da juventude Na sexta-feira Dia 26 Haverá a grande Via Sacra Com o Papa E com toda A juventude Uma graça Imensa Muito bonita A Via Sacra Que se faz Em todas as Jornadas Mundiais Da juventude E daí por diante Podem acompanhar Jovens de todas as idades De 0 a mais de 100 anos Podem acompanhar A jornada mundial Da juventude E peço a você Que trabalhe Na sua família No meio Dos seus amigos Dos seus parentes Para que durante Esta semana A partir da Abertura da jornada A televisão De sua casa Esteja Na TV Nazaré Para acompanhar Para acompanhar Todos os eventos Da jornada Mundial da juventude É um serviço Que nós queremos Prestar a todos Afim de que Estejam unidos E seja Este período Uma espécie De grande retiro Para todos nós Os que estaremos No Rio de Janeiro E os que permanecem Em suas casas Como temos A presença do Papa Durante estes próximos dias Eu quero ajuntar Duas perguntas Importantes Que me enviaram A respeito Do posicionamento Muito interessante Muito bonito Do Papa Francisco A respeito De tantas situações Acompanho Os pronunciamentos Do Papa Francisco E vejo Um desejo De resgatar Práticas mais humanas E de completo respeito Aos direitos do homem Como o senhor Pode interpretar Essa nova postura Da igreja Principalmente Quando ele fala Da vida humilde Pobre dos sacerdotes A pergunta é De Juraci Montalvão No bairro Sacramenta O que eu acho Interessante Que o Santo Padre Tem insistido Em pontos Que vem Desde o Evangelho Os sacerdotes Sempre foram Chamados A ter uma vida Simples A igreja Sempre lutou Pelos direitos Humanos Pensemos Na encíclica De João XXIII Materia Magistra Ou Pacho Em Terres Que completa Agora 50 anos Nesses dias Pensemos em Tantas coisas Nas quais A igreja Sempre foi Pioneira Na luta Pelos direitos Humanos Portanto O Papa O Papa Francisco Está fazendo isso Com um carisma Impressionante Com uma capacidade Fora do comum Ajudando-nos A estar próximos A estar próximos Daqueles que são Mais pobres Dos que são Pequenos Dos que estão Abandonados Julgados A beira do caminho O que eu penso É uma beleza É uma graça De nosso Senhor Só digo Que a igreja Pode ter Em seu seio Pessoas Como posso ser eu Pode ser você Podemos ser Outras pessoas Que as vezes falhamos Porque somos pecadores Mas a igreja Nunca ensinou Desrespeito A igreja A igreja A igreja Sempre ensinou A postura Da caridade Do valor Dos pobres Pensemos Nas obras sociais Que acompanharam A igreja Em todos Os seus Milênios De vida Então Alberto O Senhor Como o Senhor Está recebendo As críticas Do Papa Francisco Sobre a própria igreja Como ostentação Luxo Entre outras coisas Bendito seja Deus Quando a gente Olha no espelho Aí você vai perceber Ruga Cabelo branco Calvície Defeitos Como nós somos humanos De vez em quando É preciso dar uma geral Nós todos Somos assim E a igreja Ela sempre Se reforma A partir de dentro Para melhor É um movimento Fabuloso Que o Espírito Santo Faz com a sua igreja De transformá-la A partir de dentro E ela vai sempre Fazer isso E Deus Seja louvado Pelo Papa Pelo sucessor De São Pedro Que o Espírito Santo Nos concedeu Para ajudar-nos Nessa mudança Contínua Nesse crescimento Cada vez Maior Querido irmão Querida irmã Nos próximos programas Estará com você O Padre André Teles A quem eu agradeço A quem eu agradeço antecipadamente É o tempo que a gente se atualiza Também teologicamente Então acompanhe-me Com a sua oração Também Dom Teodoro Após a jornada Vai fazer uma viagem A sua terra A Cabo Verde Portanto nesse período Nós estaremos fora Para descanso Para formação Para oração Para nós retomarmos As atividades De encontro com as pessoas De crescimento De vida de igreja Como o nosso Senhor quer Para todos nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém